Hoje é 21 de maio de 2022, dia da inauguração da capela, reinauguração da capela do Museu do Tchonanis. Nós estamos aqui com os colegas, eu vou mostrar para vocês, os colegas médicos de renda, na cabeça de cima. Tô fazendo um videozinho. Cadê a Ângela e o Shoa? A gente não chegou. Estava lá na serra. Não, mas ela vinha comer o bolo e tomar o bolo e o café expresso. É esse mesmo bolo, é esse que eu fiz dois, é o mesmo. Gostou do bolo, Camille de Moulin? É o revolucionário, amigo do Robespierre, porque esse bolo é o Luiz Felipe, mas eu mudei, porque Luiz Felipe foi rei, foi destronado. Aí eu botei Camille de Moulin, que foi revolucionário. O Marcelo gostou do bolo, também se não gostar não vai dizer, né? O bolo Camille de Moulin? Os diabéticos não podem ser, você não é diabético não, né? Sabe quem tava aqui ontem? O Silvio. É, foi. Passou. Ele tá no mesmo hotel, conversou, almoçou com a gente. E nós tomamos café e almoçamos juntos. Aqui. Mas ele já viajou. Mas aqui é bonito, hein? É. A gente vai almoçar e aqui também? É, aqui o almoço. É, eu achei melhor esse, porque o outro era ar-condicionado, mas era muito fechado. E aqui é amplo, né? O bolo? Eu caprichei, mas eu não provei, que ele veio fechado. É que eu tô aqui, né, cabelo? Vai comer o bolo Camille de Moulin, que é o fio. Vai comer o bolo? Comer o bolo não. Eu vou comer com o meu sol. Sim, aí tu já não comeu nada. Todo mundo desligar o ventilador, tá tão fresco. Não pode ir, não. Olha os cabelos meus e o teu. Sim, mas eu não sei se o povo quer. Porque quer nada. É bom desligar? É, porque o ventilador sai muito aí. Então desliga, desliga ali a Ruda. Eu vim pra ponta. A Ruda pode desligar, só puxar. Eu vim pra ponta, que eu não posso estar com o cabelo. Não, eu mandei ligar por causa do calor. Eu não posso estar com o meu cabelo também. Olha, você não é meu artigo ontem? Eu adorei, eu lio. Eu adorei hoje. Não vi. Foi, teve muito... Eu comentei. Só não deu pra ser acessado a maioria. É, não dá. Mas olha... É aquele pouco mais, é? Não, esse não.